Já tô abandonado na Bahia, capitão de areia E elas gostam de rivoada, de paredão Quando escutam esse solinho, vai até o chão Elas gostam de rivoada, de paredão Quando escutam esse solinho, vai até o chão Já tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Já tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Vem com Jason, filha, o monstro dos paredões Pique, pique, pique de ouvinte Maxo Elcides, o mural de Nova Canaã, do Bahia Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Já tô abandonado na Bahia, capitão de areia Já tô abandonado na Bahia, capitão de areia Jason, veste, aloha Multimarcas A grandona da cidade Drogaria, qual e preço A sua confiança Vem com Jason, filha O monstro dos paredões Capitão de areia, capitão de areia Capitão de areia